Oi gente, tudo bem? Hoje vou ensinar como limpar o cache do aplicativo Santander Empresas no celular Samsung. Mas antes disso, gostaria de pedir que se inscrevam no meu canal. Estou falando do celular Samsung Galaxy A70 e ele está no Android 11. Há duas formas de limpar o cache do aplicativo Santander Empresas e acredito que uma das duas formas que eu vou ensinar pode ser que funcione em outros celulares Samsung e outros celulares Android. Então vamos em configurações do celular, vamos vir aqui embaixo em aplicativos e vamos procurar aqui pessoal Santander Empresas. Está em ordem, está na letra S. Está logo aqui, eu clico. E aí gente, eu venho aqui embaixo em armazenamento, eu clico. E aí é só vir aqui embaixo no canto direito em limpar cache, eu clico e pronto, tá? Vou parar a tela inicial do meu celular pessoal, somente para ensinar a segunda forma de limpar o cache do aplicativo Santander Empresas. Então eu clico e seguro firme no aplicativo Santander Empresas e venho aqui em cima neste com o círculo, eu clico. Novamente venho aqui embaixo em armazenamento. E aí eu venho aqui embaixo no canto direito em limpar cache, eu clico e pronto, certo? Bom gente, espero que vocês tenham gostado da dica, até a próxima, tchau, tchau!